Oi meninas e meninos, e hoje eu vou gravar um vídeo mostrando pra vocês as minhas melhores paletas que eu comprei até hoje no Ebay, no AliExpress Mas aqui nesse vídeo só vai ter paletinhas do Ebay, tá? Porque eu só comprei, acho que até hoje, uma paletinha do AliExpress, que foi aquela Naked Basics, que eu não gostei muito Então eu vou mostrar pra vocês aqui as melhores, as que são muito, muito, muito boas mesmo Assim, já tem resenha de todas elas aqui no canal, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês, são apenas três, no caso eu só vou mostrar as paletas de... É... como é que eu vou falar, gente? Esqueci o que eu ia falar As paletas de sombras, tá? Não vou mostrar as de iluminadores, né? As de iluminadores eu vou deixar pra mostrar em outro vídeo pra vocês Porque tem várias, praticamente quase todas as minhas paletas de iluminadores são maravilhosas Então, vamos lá pra primeira paletinha, que é essa aqui da Tarte, tá? Ela é uma paleta pequena, já tem resenha aqui no canal Ela tem seis cores, é a Tartelette, Tartelette Tease, que é da Tarte Ela tá na caixinha ainda, porque eu sempre deixo essas paletinhas lindas e maravilhosas na caixinha mesmo E ela é maravilhosa, a embalagem é linda, ó Ela é pequena, mas ela é muito, muito boa Ela tem todas as cores necessárias, tipo, pra maquiagem, pro dia a dia Só ela na NCC é maravilhosa Ela é... já falei pra vocês, né? A embalagem é linda, linda O imã funciona super bem E, gente, ela tem um cheiro de baunilha incrível Ela é muito, muito boa mesmo É essa aqui da Tarte, tá? Tarte... ai, gente É um cheiro muito bom de baunilha Eu amo baunilha, o cheiro de baunilha Qualquer coisa que tenha baunilha, eu amo, amo mesmo E é muito cheirosa Ela é perfeita, perfeita Não tem nenhum defeitinho, nenhuma coisinha assim minúscula Que se... como se fosse um defeito, não tem Ela é muito boa mesmo, tá? Ó, essas são as cores Já tem resenha aqui dela no canal Ela é muito pigmentada Eu vou encostar aqui nesse aqui, ó Olha a pigmentação disso Vou encostar nessa aqui, ó Olha a pigmentação E ela é muito boa, muito boa mesmo pra esfumar Eu amei essa paletinha Queria... não sei Queria comprar mais uma de estoque Vou até ver Porque ela é muito boa, gente Muito boa mesmo E... vale muito a pena Tem aqui no canal Agora eu tô deixando o link das coisas que... Que eu acho baratinho E já tem o link dessa paleta aqui, tá? Em um desses vídeos Outra paleta que eu amei e me surpreendeu muito Mas eu já esperava que ela fosse maravilhosa Essa aqui é da Kate Von D Eu não sei qual... Metamorfose... Alguma coisa, tá? Essa aqui é da embalagem... Laranjinha Porque tem um azul também E eu acho que tem outras cores Essa aqui é maravilhosa, maravilhosa Ela é muito pesada Muito... como se fosse coisa boa mesmo, sabe? Muito pigmentada também Vou encostar aqui só E muito macia Olha esse preto, gente Olha esse preto Não tem como Eu acho que é o preto mais preto que eu tenho Mais preto E ela é muito maravilhosa pra esfumar Também serve tanto pro dia quanto pra noite Então, gente Olha as cores disso aqui Tem umas sombrinhas aqui em cima também Eu achei que fossem iluminadoras Mas não são Quer dizer assim, é... Iluminador Ela é iluminadora pra baixo da sobrancelha Mas ela não serve como iluminador Mas eu gostei muito dessa paleta Ela é muito maravilhosa Ela me lembra um pouco Eu sei que as cores não são totalmente parecidas Mas ela me lembra um pouco as naked Só de tons neutros, né? Tinha outra azul dessa aqui Que era de tons mais coloridos Puxado pro azul Mas eu preferi essa aqui, tá? E essa aqui da Kate Von D Também vale muito a pena Eu não sei Essa aqui eu não consigo Link dela Eu vou ver se eu acho Ela deve custar no ebay Eu comprei no ebay Ela deve custar uns 20 reais Por aí Mas vale cada centavo Muito maravilhosa E por último Essa da Too Faced Que é a Sweet Peach Eu só tenho essa da Too Faced Assim, de... Dessa linha que tem a Bobom Tem a Chocolate Bar Eu só tenho essa aqui Eu pretendo comprar as outras Pra fazer a coleção E a embalagem dela, gente Já é linda Por si só, né? Aqui até a caixinha Vem o encarte Já tem resenha no canal aqui também E ela é assim, gente Olha que coisa maravilhosa, tá? Mas não é só isso Não é só beleza por fora Ela tem uma qualidade muito, muito boa Ela é de imã E olha essas coisas Ela tem cheiro de pêssego Não... Não... Eu acho assim Eu já paguei super barato nela Eu paguei cerca de... Menos de 15 reais nela Não tem mais link dessa aqui Tem link mais de outros vendedores Mas eu paguei menos de 15 reais nela E ela é simplesmente maravilhosa Maravilhosa, maravilhosa Olha isso aqui Vou passar com um dedo que tá menos sujo Vamos passar nesse preto aqui E vamos passar nesse... Aqui pra esfumar E nesse brilhosinho Olha essas cores, gente São essas aqui, ó Esse preto é da outra ainda Olha esse preto Maravilhoso Maravilhoso E tem partículas de glitter É... Roxinhas, assim Azulados Furtacor Muito maravilhosa Olha essa aqui Gente Olha essa paleta Ela dá uma... Ela... Ela... Dá um pouquinho só de... Como é que... Esfarela um pouquinho só Mas muito... Bem... Mas bem pouquinho mesmo Sabe? Mas vale muito a pena Muito a pena mesmo Essa é uma das paletas melhores Que eu tenho Maravilhosas O limão funciona super bem Ela é bem pesada Eu gostei muito mesmo Então foi isso, meninas As três paletinhas Que eu super indico pra vocês De olhos fechados São as paletas mais lindas De... Não digo só de embalagem Mas são as melhores De pigmentação De qualidade também Além da embalagem Também ser maravilhosa Tá? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau